Lembram de Full Throttle? Provavelmente quem jogou deve lembrar muito bem. Afinal, é um game que marcou uma geração e deve ter estreado muitos kits multimídia por aí nos PCs de 1995. Ele foi o primeiro adventure da finada LucasArts a ser totalmente legendado em português pela saudosa Brasoft. Trouxe uma curiosidade aqui que deve ter passado batido por muita gente que jogou esse jogo. Quer saber qual é? Então senta que lá vem a história! Full Throttle é um jogo de aventura que foi lançado em 1995. Nele você controla Ben, o líder de uma gangue de motos que foi acusado injustamente de cometer um assassinato. Ben precisa passar por poucas e boas para provar sua inocência e expor o verdadeiro assassino. Apesar de ter bastante humor, o mundo do jogo tem um tom bem apocalíptico e é muito parecido com o Mad Max. Desertos, veículos sucateados, grandes corporações, crimes, gangues... Mas como que o mundo chegou nesse estado? Quando começamos o jogo ele já tá assim, né? Ninguém explica o que aconteceu. Errado! Tem uma passagem do game que faz menção ao que deve ter acontecido. Tá, mas vamos nessa parte aqui. É isso mesmo! No trailer do Todd, o cara que faz arte de sucata. Prestem atenção! Ouviram a música? Exatamente! Essa música é brega que toca no rádio. Vou botar aqui a tradução na tela se vocês quiserem. Até podem cantar junto. Ouviram a música! Transcrição e Legendas por Query Para quem não sabe, Chitlins é um prato tradicional do sul dos Estados Unidos, feito com um intestino de porco. Mas enfim, apocalipse, população dizimada, gente derretendo desfigurada, digamos que o mundo de Full Throttle não teve um passado muito feliz. O vídeo de hoje foi rapidinho mesmo, só para contar essa curiosidade para vocês. Se vocês têm saudades do MS-DOS e dos jogos traduzidos pela Brasoft, não deixem de conferir o podcast recém-lançado pela Overloader, chamado Primeiro Contato. Eu vou deixar o link aqui para vocês porque eu sou legal. Aliás, tem uma versão remasterizada de Full Throttle para todas as plataformas atuais. E também, como eu quero ser mais legal com vocês, eu vou deixar o link já aqui embaixo para quem quiser comprar ele no GOG.